Com certeza. Eles fizeram uma boa primeira melhor mar também. Eles fizeram alguns pontos de eliminação e pegaram o segundo, né? Só na outra que foi ruim. A diretoria pagou de novo. Mais um apagão da diretoria. Pra Fiumba. Primeira diretoria. Ih, tá chegando a spam agora pra cima da Fiumba. A Fiumba pegou. A Bilu também. Em sequência, a diretoria e a Bilu Bilu, hein? Em sequência, pegou as duas equipes. Todo mundo rotando pelo mesmo lugar e a Fiumba ali, ó. Pune e garante eliminações. Lá vai a Fiumba disparando na tabela. O Draft King precisa de água. Alguém tem que ir lá salvar ele. Pipa joga a Bolotov pra derrubar o Caim. A jaqueta amarela agora vai ficando porque o Betrungas cai e a Bolotov queimou os dois. Linda a Bolotov do Pipa, hein? Geber chega de engranada. Vai derrubar a Fiumba. Lá vem a spam. Draft King finalizado. Vão explodindo tudo. Pegou! Pegou! Capitã está por ali, ó. E vai continuar explodindo e chovendo tudo. Eliminação garantida. Agora ele vai ter que mandar o Michael Jackson. E vai chover bomba. Vamos ver se o Capitã vai fazer a dança lá. Caiu! E chegou o Andy pra garantir a eliminação. Pra cima da Fiumba, ela cai em décimo terceiro lugar. Enquanto do outro lado você vê ali no Picture in Picture a bala comendo Pipa resgatando o Benja. E o NGC é o último jogador da KM. Ih! Aí, beleza. Flash pra um lado, flash pro outro. Molotov! Vai queimar! Pegou! Vai queimar! Vai queimar! Vai queimar! Ele vai se queimar também. Nossa, saiu. Ele conseguiu pegar o Benja. Ele vai vir pelo outro lado pra tentar pegar o Pipa. Tacou fogo nas varetas do Pipa! Tacou fogo nas varetas do Pipa! Tacou fogo nas varetas do Pipa! Vai derrubar! Vai derrubar! NGC sensacional! Tacou fogo e garantiu a eliminação pra cima da Cinege! Brilhou, hein? Tchau, tchau! Tchau.